Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui analisamos obras consagradas da educação e das ciências humanas. Esse é o 12º vídeo de análise do livro Pedagogia da Autonomia Saberes Necessários à Prática Educativa, do grande educador Paulo Freire. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. O grande problema que se coloca ao educador ou a educadora de opção democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. As formas licenciosas de comportamento são vistas como distorção da liberdade e muitas vezes resultam do equívoco do educador ao confundir autoridade com autoritarismo. Tal impressão ameaça o clima do espaço pedagógico, permitindo a indisciplina fruto de uma liberdade mal centrada. Ao não reconhecer os limites da liberdade, tanto pelo educador quanto pelo educando, o funcionamento da aula se vê prejudicado. Freire defende a liberdade com limites eticamente assumidos, exercida pela tomada de decisões, permitindo que o aluno assuma o próprio futuro, experimentando as consequências. Claro que tal exercício necessita da participação e orientação dos pais, sem que os mesmos imponham suas decisões ou decidam pelos filhos. Por isso, Freire afirma que A posição da mãe ou do pai é a de quem, sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de sua autoridade, humildemente aceita o papel de enorme importância de assessor ou assessora do filho ou da filha. Fecha aspas. No entender de Freire, abre aspas, É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Fecha aspas. Além de colaborar para a construção da autonomia, a educação deve ser vista como forma de intervenção. Essa intervenção pode ser progressista em busca de mudanças, mas também pode ser reacionária, pretendendo manter a ordem estabelecida. Seja qual for sua posição, ela exige coerência e não escapa à politicidade, já que a neutralidade é impossível. Paulo Freire reforça isso ao afirmar que, abre aspas, E é impossível não porque professoras e professores baderneiros e subversivos o determinem. A educação não vira política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é política. Fecha aspas. A politicidade da educação está enraizada na educabilidade do ser humano e sempre presente na tomada de decisões. Essa politicidade pretende o respeito aos professores e alunos, ao mesmo tempo que cobra esse respeito por parte da administração. A politicidade é a chave para superar as injustiças vividas, contrapondo-se a sua reprodução a demonstrar possibilidade de uma realidade melhor. Freire deixa isso claro ao dizer que, abre aspas, Lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Como posso ser neutro diante da situação, não importa qual seja ela, em que o corpo das mulheres e dos homens vira puro objeto de espoliação e de descaso. Fecha aspas. Muito bem, encerro aqui nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve para dar continuidade. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.